Olá amigos! No capítulo 21 da nossa novela favorita veremos que Yelis confessa a Bahar que foi Sarp quem levou Sirin ao hospital, além disso Sirin rouba o dinheiro que a Tissi ia dar a Bahar, Bahar também interroga Sirin para descobrir onde ele pode encontrar Sarp. O capítulo começa quando Seida está em seu apartamento brincando com Asli, filha de Yelis. Seida vê que seu telefone começa a tocar e que é uma ligação de Yale, ela decide não atender. Yelis pergunta por que ela não atendeu a ligação e Seida diz que não foi o médico, mas sim outro Yale com quem ela não quer falar, Yelis não fala nada e os dois ficam pensando. No dia seguinte, em ver entre em sua casa depois de ter ido à padaria, a Tissi o cumprimenta e conta que ligaram para ela da empresa onde foi demitida. Seu patrão pensou melhor e decidiu pagar-lhe verbas recisórias, pois ele trabalhou lá muitos anos e sabe que suas ausências se deviam a graves problemas familiares. Em ver fica feliz e diz que finalmente tem boas notícias. Ele abraça sua esposa, a Tissi diz a ele que na verdade mais coisas boas aconteceram em sua vida. Eles não devem esquecer que Bahar está saudável agora e não há nada melhor do que isso. Em ver diz que tem razão, naquele momento Sirin sai de seu quarto, cumprimenta-os e pergunta por que estão tão felizes tão cedo. Em ver apenas olha para ela e vai embora, a Tissi dá a boa notícia à filha e Sirin, sorrindo, diz que ela é uma mulher de sorte. De repente, aquele dinheiro entra em sua vida quando ele não tinha nada. Sirin pergunta à mãe se ela também lhe dará algum dinheiro, a Tissi pergunta o que ela fez com todo o dinheiro que sua lhe deu. Sirin diz que ela gastou tudo, infelizmente está tudo muito caro, a maluca vai ao banheiro e a Tissi não fala nada. Bahar está levando seus filhos e encontra Eyal na entrada da sala de aula de Doruk. Eyal pergunta se ele não acha que está retomando sua vida muito rapidamente, mas Bahar diz que não. Na verdade, ele se sente muito melhor e queria trazer os filhos de volta à escola. Eyal pede que ele leve Doruk para a sala e depois converse sozinho. Enquanto isso vemos Yelis preparando o café da manhã na mesa para a seda, que ao entrar se surpreende com a comida e agradece. Yelis avisa que ele deve ir trabalhar com energia e pergunta a que horas ele chega. Seida com cara de preocupada diz que chegará um pouco mais tarde hoje. Ela não consegue contar a Yelis que foi demitida. Yelis pergunta como foi seu trabalho, Seida diz que tudo correu bem, Yelis não para de fazer perguntas até que Seida se sente confusa, se levanta e pede que ela pare de incomodá-la. Bahar volta para Yelis, o médico avisa que por causa de sua saúde ele ainda não pode fazer esse tipo de coisa. Você deve descansar por mais 15 dias e deixar outra pessoa cuidar das crianças, Bahar diz que sabe, mas também queria ir falar com a professora, pois eles têm muitos problemas em casa. Yelis pergunta o que está acontecendo e Bahar diz que os filhos querem ver o pai e ela não sabe o que responder. É um assunto delicado, pois sempre que lhe perguntam sobre ele ele não sabe o que dizer e não quer mentir. Bahar pergunta se ele conhece um professor, pois está procurando alguém que o ajude. Yel responde que sim. Ela tem uma grande amiga e pode marcar um encontro, Bahar agradece. O telefone de Yel toca e é a Tissi. Eles conversam por um momento e quando Yel desliga ela diz a Bahar que a Tissi pediu a ela para ajudar Sirim a continuar sua terapia. Bahar não diz nada, e Yel pede mais um pouco de tempo para conversar sobre outra coisa. Mais tarde, Bahar chega ao refeitório e vê Yusuf lá dentro. Ela pergunta se ele viu Arif sobre sua condição. Yusuf com raiva diz a ele que está em casa se curando, se ele não sabia, seu nariz quebrou por causa dele, então é melhor não incomodá-lo. Sede Bahar caminha em direção ao prédio e Yusuf grita para ele deixar seu filho em paz. Ele está sofrendo muito por ela e não sabe porquê, mas os homens sempre se metem em encrencas por se envolverem com mulheres como ela. Bahar também grita com ele na frente dos vizinhos. Ela pergunta como ele ousa falar assim com ela, mas Yusuf pede que ela vá embora e arruine a vida de outra pessoa. Bahar ofendido entra chorando no prédio e ao tentar subir as escadas, Arif abre a porta e pergunta o que está acontecendo. Bahar pergunta se é verdade que seu nariz está quebrado e Arif responde que sim e a convida para seu apartamento. Bahar se senta na sala e começa a chorar. Arif pergunta se ela ficou chateada assim de repente perto da porta, Bahar diz que foi por causa dela que tudo isso aconteceu com ela, eles Sarp não estão bem e é por causa dela. Ela pede desculpas por tudo que passou, pois ninguém machucaria a pessoa que ela ama. Arif olha para ela e diz que você sempre perdoa aqueles que ama. Ele pede a Bahar que não se preocupe com ele, mas com ela mesma e com seus filhos. Ele também diz que gostaria de protegê-la porque ela precisa, mas se ele a deixou ir é porque ela queria sim. No entanto, ele não sabe mais como protegê-la. Bahar pergunta o que significam, Arif só se lembra do momento em que viu Bahar abraçando Sarp e diz que viu muito bem como ela abraçou aquele homem. Bahar se sente mal e tenta falar, mas Arif a interrompe e pede que ela não peça desculpas por amar. O amor vem de muitas formas e ele sabe que de alguma forma também o ama, mas não como ama Sarp. Os dois ficam em silêncio por um momento e então Arif lhe diz que o importante é que seus filhos estejam bem. Porém, Sarp não lhes fará nenhum bem e trará muitos problemas para suas vidas. Ele sabe que ela ficará triste e ele não poderá fazer nada. É por isso que ele diz que não pode protegê-la de si mesma, mas promete acompanhá-la sempre. Bahar chorando apenas diz que sabe, ela olha para Arif e diz que ela realmente o ama demais. Arif a ouve e deixa algumas lágrimas caírem. Bahar sai correndo do apartamento, chorando incontrolavelmente do outro lado da porta. Pouco tempo depois, Bahar sobe ao seu apartamento e encontra Yelis na porta. Ela pergunta onde Seida está e Yelis responde na casa de Yel. Bahar fica confuso e conta a Yelis que falou hoje com Yelis e disse que Seida não trabalhava mais com ela. É um mal-entendido e ele tentou contatá-la, mas Seida não quer atender o telefone. Yelis então pergunta onde está Seida, Bahar pega o telefone para ligar para ela, mas Seida decide não atender, a loira está sentada em um parque. Bahar conta a Yelis sobre o mal-entendido que aconteceu entre Yel e Seida e diz a ela que Yelis se sente muito mal por acusá-la de ser uma ladra. Yelis conta que Seida ficou tão triste que nem conseguiu contar e saiu de casa para trabalhar. Yelis olha uma foto em que aparecem Bahar e Sarp e pergunta a Bahar como estão as crianças. Bahar diz que eles ficam perguntando sobre o pai, às vezes encontra Nizan chorando olhando para as paredes. Ele gostaria de saber o que sua filha pensa. Doruka é diferente, ele inventa histórias, ela diz que tem que fazer tudo o que puder para encontrar Sarp, mas não sabe por onde começar ou o que fazer. Yelis fica um pouco nervosa e pergunta se talvez Serin não saiba o número de Sarp, ela deveria perguntar a ele. Bahar se aproxima de Yelis e a olha nos olhos, ela diz que se ele esconder algo dela novamente ele não vai perdoá-la como das outras vezes, ele não vai tolerar mais nenhuma mentira, então ele deve contar a ela tudo o que sabe agora. Yelis conta que na noite em que Serin foi ao hospital para doar a medula óssea, foi Sarp quem a levou e por isso ele acreditou que ela teria o número dele. Bahar fica muito surpreso e começa a ter um ataque de pânico e pede a Yelis que confirme se ouviu corretamente. Yelis tenta acalmá-la e diz que não é isso que ela pensa. Sarp não está interessado em Serin. Além disso, ele também viu como abraçava as crianças no hospital. Yelis pede a Bahar que não pense coisas que não sejam verdade, mas Bahar está prestes a enlouquecer. Ela corre até a porta, pega suas coisas e grita para Yelis deixá-la sozinha e calar a boca. Bahar sai do prédio completamente cego de raiva. Yelis corre atrás de Bahar tentando impedi-la e pede que ela não entenda mal as coisas. Sarp só procurou Serin porque era a única maneira de salvar sua vida. Bahar, muito zangado, pede que ele volte para casa, porque ele não consegue entender ou processar nada do que diz porque seu cérebro não está funcionando agora como sempre. Bahar continua caminhando sozinho e Yelis, muito nervoso, chega ao refeitório. Ela pergunta a Yusuf onde está Arif, pois precisa falar com ele com urgência. Yusuf pede que deixem seu filho em paz e não o incomodem mais. Yelis entra no prédio e toca a campainha do apartamento de Arif. Ele abre a porta e pergunta o que há de errado. Yelis diz a ele que ele fez algo muito ruim, ele apenas disse a Bahar que Sarp foi quem levou Serin para o hospital, ela entendeu mal as coisas e acredita que como Sarp foi o único capaz de encontrar Serin, isso significa que os dois ainda teram um relacionamento. Arif diz a ele que é normal ele pensar assim, até Seida e ele pensavam o mesmo. Arif pergunta a Yelis o que ela espera que ele faça, talvez ela queira que ele ligue para Bahar e defenda Sarp como um bom homem na frente dela, ele proíbe Yelis de mencionar qualquer outra coisa sobre o assunto e diz a ela que se ela quiser dizer algo melhor encontre Sarp e fale com ele. Por outro lado, vemos a Tissi na sua cozinha levar algum dinheiro que Sarp lhe deu e que ela guardava num recipiente sobre os móveis da cozinha. Ela ouve em ver deixar cair alguma coisa e Serin pergunta o que ela deixou cair, a Tissi rapidamente guarda o dinheiro e deixa o recipiente no lugar pouco antes de Serin entrar na cozinha. Ela avisa a mãe que vai tomar café e pergunta se você quer um pouco. A Tissi, um tanto nervoso, responde que não. Serin pergunta o que ele estava fazendo na cadeira e a Tissi diz que ele estava apenas procurando alguma coisa. Serin pensa e olha para cima dos móveis. A Tissi sai para a cozinha e coloca o dinheiro que pegou na bolsa sem que Inver perceba. Inver pergunta se ela vai sair e ela responde que sim, vai ao banco sacar o dinheiro do acordo do que lhe deram. Inver diz a ela que irá acompanhá-la para comprar alguns mantimentos no caminho de volta. A Tissi nervosamente diz que não é necessário, pois ela tem outras tarefas para fazer e eles podem comprar as coisas quando ela voltar. Inver diz que está tudo bem. A Tissi sai de casa e Serin pergunta a Inver onde foi sua mãe, ele conta que ela foi ao banco para fazer o pagamento. Serin não pode deixar de rir, pois sabe o que está acontecendo. Ela conta ao pai que é muito estranho que o chefe da mãe tenha parado para pensar nela. Que ele sentiu pena e então decidiu pagar o que lhe devia. Inver pergunta o que ele realmente quer dizer. Serin diz que não é nada, são apenas ideias que lhe vêm à cabeça, ela sorri e volta para a cozinha. Serin começa a procurar o dinheiro em todos os móveis da cozinha. Aí ele olha para o pote e ao abri-lo percebe o envelope que está ali. Ela sorri, coloca o envelope com todo o dinheiro na roupa e vai para o quarto. Serin abre o envelope e verifica a quantidade de dinheiro que contém. Então ele o esconde entre a mesa e a cama. Ela muito feliz se senta em frente ao espelho e começa a se maquiar. Seida, que ainda está sentada no parque, recebe um telefonema de Yeliz. Ela atende e pede que ele não ligue tanto para ela, pois está muito ocupada trabalhando. A perturbada Yeliz diz a ele que ela precisa voltar para casa o mais rápido possível. Seida diz que Yeliz lhe deu muito trabalho e ela não pode ir e Yeliz pede que ela não minta, pois ela já sabe que foi demitida porque Yeliz contou a Bahar. Seida fica irritada porque Yeliz preferiu falar com Bahar a confrontá-la. Yeliz diz que não é importante agora, mas Seida não a escuta e diz que irá procurar Yel agora mesmo, ela desliga a ligação, Yeliz tenta ligar novamente, mas Seida não atende mais. Enquanto isso, a Tissi caminha em frente ao mar, muito nervosa e segurando a bolsa com muita força, pois é lá que está o dinheiro que tirou. Ela senta em um banco e pensa muito preocupada com tudo o que está fazendo. Depois de alguns minutos ele se levanta e volta para casa. Inver pergunta se a empresa realmente lhe deu dinheiro e a Tissi responde que sim. Acaba de voltar do banco, Inver conta que Serin começou a lhe contar várias coisas que agora o deixam confuso. Ele falou bobagem sobre como não é lógico que lhe pagaram depois de tanto tempo e outras coisas. A Tissi apenas olha para ele e pede para ele não acreditar em tudo o que ela diz. A senhora vai até a cozinha beber água e percebe que Serin deixou o café pronto para mim. Então a Tissi olha para o contêiner onde estava o dinheiro, Serin entra e pergunta sobre uma camisa que não encontra, a Tissi manda ele verificar seu quarto e pergunta por que não bebeu o café. Serin pensa e diz que não gostou. Ela volta para seu quarto, a Tissi pega uma cadeira para verificar a panela, mas de repente antes de fazer isso, a campainha toca. Inver abre a porta e cumprimenta a barrar. A Tissi também a recebe e diz que ela deve se sentir muito melhor por ter vindo visitá-los. Bahar, um pouco sério, diz que veio falar com Serin. Os confusos a Tissi e Inver perguntam por que Bahar diz que quer perguntar uma coisa. Inver pede que ele conte o que está acontecendo, Bahar diz que sabe que Sarp levou Serin ao hospital para lhe dar a medula, ele não quer julgá-los agora como seus pais por não terem contado a ele, ele só quer fale com Serin. Inver diz a ele que ela está em seu quarto, mas ele deve ter cuidado, porque não se sabe quando ela está dizendo a verdade ou mentindo, se ele estivesse no lugar dela, ele esperaria que Sarp fosse quem lhe contasse, mas depende dela. Bahar diz que se pudesse, ela também perguntaria a ele, mas ela não consegue encontrá-lo e não tem tempo. Bahar chama Serin da sala para sair. Atissi sussurra para Inver que Serin certamente usará Peril como defesa e tudo vai piorar. Ambos estão muito preocupados. Serin sai do quarto e Bahar pede que lhe conte tudo o que sabe. Você pode começar contando a ele como chegou ao hospital outra noite. Ela sabe que Sarp a encontrou e a levou lá naquela noite. Serin caminha em direção a Bahar, olha para os pais e diz que então lhe contará tudo. Ela saiu de casa quando brigou com o pai e foi ficar alguns dias na casa do namorado. Na verdade, ela esteve com ele até este momento. Seus pais não sabiam de seu namoro e por isso não sabiam para onde ele havia ido. Bahar pergunta porque ninguém sabia onde ela estava, mas Sarp conseguiu encontrá-la. Serin sorrindo diz que ficou igualmente surpresa e não sabe a resposta. Bahar com raiva diz a ela que ela não acredita nele, começando por duvidar que tenha namorado. Serin pergunta porque sua irmã, sempre pálida e feia, pode ter casos, mas ela não. Bahar diz a ele que esse não é o ponto, ele quer que ele conte a verdade sobre como Sarp a encontrou. Talvez ele nem precisasse procurá-la porque eles tinham se visto todo esse tempo. Serin olha para ela e diz que ela não tem tempo para essas coisas. Bahar ordena que ele fale porque precisa encontrar Sarp de alguma forma. Serin olha para os pais e depois corre para o quarto e se tranca. Bahar bate na porta e grita, mas a Tissi pede que ele se acalme. Ela a leva para a cozinha para comer alguma coisa. Mais tarde, Bahar está na cozinha tentando esconder sua raiva. Porém, ela pega um objeto e corre para a sala. De lá ele atira e quebra o vidro da porta de Serin. Ela grita com raiva para ele sair agora. Serin grita assustado por socorro, a Tissi pede a sua filha Serin que saia da sala com cuidado. Serin se aproxima da porta e diz que não vai sair porque a irmã enlouqueceu e pode ter causado um grave acidente. Bahar diz a ela que tudo que ele quer saber é onde Sarp está, ela implora que ele lhe conte algo. Serin deixa claro que não tem ideia de como Sarp a encontrou, você tem que entender isso. Ela pega suas coisas e diz que mesmo que não acreditem nela, ela tem uma vida e vai ver o namorado sua agora mesmo. Bahar vai atrás dela e diz que irá acompanhá-la porque quer conhecer o namorado dela. Serin diz que ela não pode ir e seus pais também tentam impedi-la, mas Bahar pede que busquem as crianças na escola e foge atrás de Serin. Inver fica chateado e diz que Serin pode fazer Bahar ver Peril. A Tice diz que se quisesse já teria feito isso, Inver diz que é justamente isso que assusta, que Serin tem outra coisa em mente. A Tice diz que talvez não queira mais incomodar Bahar, mas Inver olha para ela e pede que ela não esqueça que o hobby de Serin está tornando a vida de sua irmã miserável. Eles estão muito preocupados. Bahar caminha atrás de Serin, que lhe diz que o que ele está fazendo é estúpido e pergunta se ele vai mesmo persegui-la até o fim. Bahar não responde nada. Serin vê um vizinho passando e avisa que a mulher atrás dele é sua irmã. Ninguém pensaria assim porque ela é feia e desleixada, mas tudo é produto de ter sido abandonada pela mãe há muito tempo. O vizinho não diz nada e continua seu caminho. Serin pega um táxi e Bahar, muito sério, também entra rapidamente e se senta ao lado dele. Por outro lado, Seida chega ao hospital. Ela entra muito irritada e caminha em direção ao consultório do doutor Yale, ao abrir a porta percebe que não tem ninguém ali. Porém, Seida decide entrar mesmo assim e olha as coisas sobre a mesa. Ela vê que há um pote de tinta, pega-o e derrama tudo sobre o casaco de Yale, depois limpa as mãos cheias de tinta no roupão ao lado do casaco e sai do chão com uma poça de tinta. Seida apenas diz que é isso que ela ganha por ousar demiti-la. Ela sai do escritório e quando chega à porta de saída do hospital de Yale ele a interrompe e diz que a está procurando desde ontem. Na verdade, Bahar pediu-lhe que lhe contasse e ele pensou que é por isso que está ali no hospital. Seida avisa que veio visitar um paciente, mas irá embora, e Yale pede desculpas sinceramente por tudo o que aconteceu. Ela pega seu braço e diz que é melhor eles irem ao escritório dela conversar. Seida fica nervosa e caminha com ela enquanto Yale diz que sabe que o que fez foi errado, mas todos cometem erros. Seida diz a ele que ela nem sabe o que fez de errado. Ele apenas disse a ela que havia roubado alguma coisa e a jogou fora. Ser pobre é muito diferente de ser ladrão e você nunca conseguiria roubar alguma coisa. Yale pede que ela entre no escritório e os dois se sentam. Ela conta a ele que Tulumba é a boneca de Doruk que mais tarde ela deu a Bora. Acontece que ele queria de volta, então Bora colocou na bolsa para levar para Doruk e ela só ficou brava ao ver aquela boneca na bolsa. Ela nunca imaginou que seu filho tivesse colocado lá. Seida diz a ele que o que ela poderia imaginar era que poderia roubá-lo. Yale implora que ele a perdoe e pede que ele volte ao trabalho. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!